Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Chegamos em Florianópolis, o lugar onde eu e a Bru vamos passar 3 dias E me deu vontade de filmar e fazer uns vlogs mais caseiros pra vocês Então a gente veio com a ideia de descansar, mas eu não consigo soltar vocês e a camerazinha Então eu quero compartilhar tudo Mas também porque a gente tá ficando num lugar muito legal Que você pode ficar também, o link dessa casa no Airbnb tá aqui embaixo E também o meu código de desconto pra você ganhar 130 reais off na sua primeira estadia com o Airbnb Porque sim, estamos em Florianópolis, na Barra da Lagoa E a gente alugou uma casa incrível pra passar os últimos dias de férias da Bru Todo mundo acha que você tem muitas férias, mas na verdade explica pro povo o que aconteceu esse ano Tirei 15 dias de férias pra ir pra Itália, super chato, né? E tirei mais 15 agora pra ir pra Buenos Aires E sobrou alguns diazinhos e eu tô aqui, ó, como? Assim, ó Estarrada na rede Estarrada na rede Vendo aqui as redes sociais, de boa, assim, ó, só passando o dedo Pensando no que eu vou comer depois Vou dar um rolê ali na praia Férias tem que ser assim Todo mundo vai tirar uma férias assim E relaxar um pouco Relaxar, claro Mas deixa eu mostrar pra vocês a casa, vamos fazer um rápido tour Porque eu acho muito legal E como eu falei, o link tá aqui, caso vocês queiram alugar Deixa eu mostrar uma nova habilidade É, começando pelo quintal, ó Essa é a casa, a vista da frente E tem espaço pra cinco pessoas E tem rede aqui, tem rede lá atrás E tem o Slackline Uma nova habilidade Meu Deus, Bruna, isso aqui vai dar pegadinha Calma Isso aqui tá tremendo Peraí Eu vou dar pelo menos três passos, tá? Três passos? Três passos Um, dois, três, quatro, cinco Olha! Pate aqui Aqui tem dois balanços super fofos Tem um gramadão bem grandão Os donos da casa tem até um barquinho ali Aqui tem a rede onde a Bruna estava Tem outra mesa Que hoje à noite eu quero jantar aqui Por favor Aí temos duas portas de vidro Essa e essa Entrando por essa porta Preparem-se pra se surpreender com essa casinha A dona se chama Cláudia E ela me contou que ela e o marido Há uns cinco, seis anos atrás Compraram esse terreno E aqui, onde é essa casa agora Era uma garagem de dois carros E eles sozinhos começaram a construir A reformar Ela costurava Então as cortinas E todas as partes de costura Foi ela que fez O marido mexe com madeira Então é muito legal saber da história da casa Isso que eu acho bacana de ficar no Airbnb Porque você descobre histórias novas De pessoas novas E a casa é muito mais aconchegante Tem cara de casa, sabe? Eu me sinto muito bem aqui E ela foi uma querida Então eu tô bem feliz de estar me hospedando aqui Mas vamos ver como é que é Achei muito legal que eles fizeram esse móvel aqui Com várias prateleiras e armários Então é bem... Usou bem o espaço Aí no meio do móvel tem essa porta Que vai pro banheiro Provavelmente eles já foram pra Havaí Porque essa placa aqui só se compra no Havaí É um souvenir de lá Eu já fui e eu tô ligada O cara deve ser surfista, né? Aqui temos um banheiro bem grandão O espelho talvez é um pouco alto pra mim Aí aqui temos a sala de jantar Que tem várias cadeiras diferentes Eu achei essa mesa muito legal Aqui tem uma cristaleira Com copos, pratos Então ela deixou tudo pra gente Aqui também tem mais alguma coisa Nessa porta aqui tem um quarto Que é dos filhos dela, né? Quando eles moravam aqui Aqui então tem um beliche Que, né? Só tem cama em cima, na verdade Embaixo é um escritóriozinho Aqui tem um baú Cheio de coisas de roupa de cama Aqui tem um closet E essa cama aqui é uma bicama, né? Então tem duas camas de solteiro aqui Aqui tem uma bancada E já começa a cozinha Então uma bancada Embaixo da escada aqui tem algumas coisas também Geladeira, armários Eu achei muito legal Porque como foram eles que fizeram Tipo assim Essa parte aqui de trás Dá pra ver que é uma janela Tem até os vidros e tal E essa daqui dá pra ver que é tipo Uma persiana de janela também Então eles meio que foram Sucateando algumas coisas E construindo os próprios móveis, sabe? Aqui embaixo é a pia Fogão Balcão E pra cá temos a sala Então aqui tem um sofá Uma cadeira do papai Aqui tem TV E tem TV a cabo Pelo que ela falou Aqui tem uma estante Com algumas coisinhas Eu acho que algumas coisas deles E tal Essa casa tem bastante personalidade Dos dois, assim Aqui do lado tem uma lareira Que eu achei muito legal E essa parte aqui, ó Ela pode ser fechada com cortina É a parte do escritório Então o marido dela Às vezes ainda vem aqui Pra trabalhar Porque eles usam ainda Essa casa aos finais de semana Ou quando não tem ninguém No Airbnb Ali em cima tem alguns armários Tem uma parte aqui Pra fazer um brainstorm Aqui tem mais um sofá Que vira cama E aqui tem uma estante De livros E tudo mais Agora a parte mais legal Que é lá em cima, ó Sobe essa escadinha Que eles que fizeram E meu Deus Eu acho isso muito legal Tem muita personalidade Nessa casa E aí aqui, ó Você vê tudo lá embaixo E aqui em cima Tcharam É o quarto Então tem uma cama Lá atrás tem um closet Tem um criado mudo Tem janela aqui em cima Olha só que gostoso Que delícia A Bru lá Lá fora Tentando andar de slack Olha, ela tá mandando bem Eu acho que até amanhã Ela já vai saber A Bruna é muito persistente Caminha Toalhas Edredon Aqui tem várias fotos Que eu acredito eu Que foram eles que tiraram E é isso aí Essa é a nossa casinha Durante o final de semana E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MACARÃO MAURANTO SELECADE NO BRASIL O que é bom? É normal. O que é bom? O que é bom? O café da manhã estava delicioso e hoje, quer dizer, na verdade esse vlog vai ser um vlog sem maquiagem, porque nada melhor do que ficar descansando, com a pele limpa, carinha de sono, mas dias assim são os melhores, né? Vocês tiram dias pra vocês, assim? Vocês tiram pelo menos tempo pra vocês fazerem algumas coisas que vocês querem fazer? Bom, eu aprendi isso na marra, que eu tinha que tirar um tempo pra mim e agora eu faço várias coisas que eu realmente sei que eu tô investindo em mim, sabe assim? Eu gosto muito de pintar aquarela, eu trouxe minha aquarela pra depois tentar separar um tempo pra fazer isso, eu faço minhas aulas de inglês, eu gosto de, sei lá, às vezes fazer nada, cozinhar, enfim. Me conta aqui nos comentários o que você gosta de fazer no seu tempo dedicado a você, porque isso é muito importante. Vou aproveitar essa calmaria que dá depois de tomar um café pra estudar com o Cambly, aquele aplicativo que eu já falei pra vocês algumas vezes, que é maravilhoso, é pra praticar inglês e é muito legal porque você usa ele aqui, ó, no seu celular, onde você estiver, a hora que você quiser. Você pode fazer pacotes de aulas a partir de 15 minutos no dia, 30 minutos no dia, quantas vezes na semana você quiser, então eu tenho o costume de fazer três vezes na semana por 30 minutos. É um tempo, assim, que eu converso com um professor de qualquer lugar do mundo que fala inglês e que vai me orientar e ter uma aula de conversação comigo durante aquele tempo. Eu já falei pra vocês que eu continuo fazendo o Cambly, por mais que eu já tenha o inglês avançado e tal, pra pegar cada vez mais essa conversação, porque aqui no Brasil eu não tenho mais ninguém pra falar inglês comigo, assim, frequentemente, né, tipo toda semana e tal, que não seja com algum professor do Cambly, então eu clico aqui em praticar inglês e automaticamente já me conecta com o professor e eu já posso treinar meu inglês aqui durante meia horinha, maravilhoso. Aqui na descrição tem um código que você consegue utilizar o Cambly por 15 minutos e ter um test drive aí de como que funciona o aplicativo. Depois, se você gostar, você pode escolher o melhor plano pra você, se é 30 minutos na semana, uma hora na semana, duas vezes de 30 minutos, enfim. E a hora, não tem hora, você que escolhe, tipo, ah, são uma hora na semana, dois dias de 30 minutos, eu quero fazer um dia na terça, um dia na quinta, beleza. Na próxima semana você pode fazer um dia na sexta, um dia no sábado, porque só foram esses dias que você teve tempo. Então, enfim, é bem flexível e eu gosto bastante. Eu tenho certeza que vocês vão curtir também, então usa aqui o código que tá na descrição, baixa lá o Cambly e depois me conta o que achou. Agora eu vou ficar aqui na minha aula. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá tentando filmar o máximo que a gente consegue, mas a ideia era relaxar e trazer vocês de alguma forma, então eu espero que vocês estejam gostando do vlog, se tá gostando já deixa teu like, por favor. Ela fez pra gente também um bolo de chocolate vegano e fofinho, uma nega maluca que deu muito certo, melhor do que um bolo que eu já tentei fazer aqui no canal e deu tudo errado. Então se você gosta de receita vegana, vai lá ver e conhecer o canal delas, a gente se apaixonou pelas duas, elas são muito queridas, né Bru? Elas são demais, bom dia. E elas agora podem já ir pra Blumenau nos ver porque a gente precisa manter esse contato. Sim, precisamos dessa amizade e a gente vai ter que cozinhar uma coisa pra elas à altura e isso me preocupa um pouco. Vou fazer o bolo que elas fizeram pra gente, vou copiar e vou fazer depois. A gente vai, vai, talvez ser um pouco sujas, né, vamos fazer o mesmo cardápio pra ter certeza que não vai errar. Mas tava uma delícia, né, eu não gravei nada porque a gente ficou conversando, bebendo cerveja, rindo, a gente voltou pra cá tipo uma e meia da manhã e acordamos. Hoje de manhã tomamos um café da manhã delicioso. Muito bom. Eu fiz um berúti e a gente também comeu o bolinho que elas nos mandaram um pouco do bolo pra gente tomar café da manhã, então tava uma delícia e esse final de semana tá sendo muito gostoso, né. Tá. Pronta pra voltar pro trabalho? Não. A Bru vai tentar fazer aquarela pela primeira vez. Ó, a minha tá assim, eu tô quase terminando, tô fazendo uma combizinha e a Bruna vai tentar fazer essas patinhas de gato aqui, ó. Vamos tentar, né, copiando, desenho alheio, começar assim é mais fácil, copiar desenho de alguém. Cara, é muito difícil. Eu vejo a Michelle fazendo e parece muito fácil, assim, tipo, ah, ela só molha o pincel e vai desenhando, mas aí quando vai fazer, de verdade, é bem difícil. A tinta vai espalhando, vai dando um desespero, porque eu não quero que ela vá pro lado, ela vai, sei lá. Esse foi aqui, ó, resumindo, meu primeiro desenho, eu fiz as patinhas de um gato arranhando, pra quem não conseguiu entender. E, tipo, ó, dá pra ver que é bem amadora, não consegui fazer sombra direito, não consegui fazer nada. As unhas de uma pata ficou bem escura, da outra ficou clarinha, mas é a primeira, né. Enquanto isso, a Michelle tá, ó... Tá arrasando nesta Kombi. Uma Kombiinha! E ela não sabe se ela faz o chão. O que vocês acham? Acho que devia fazer um chãozinho aqui, né, amor? Uma estradinha? Uma estradinha? Alguma coisa assim. Tá bom, vou tentar. E depois dessa aula, a Mara é de aquarela com a Bruna. Não, deu muito certo, vai. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês têm que pensar que foi a primeira vez. Então tá ótimo. Ela não tem técnica alguma. Tá maravilhosa, maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Hoje é domingo, meio-dia, a moça dorme e a mim tá vindo buscar as chaves e a gente vai se despedir. Férias da Bruna acabando, mas é isso aí. A vida é assim, né. Agora é muito trabalho. E se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo se você quer ver mais vlogs como esse. E não se esquece de se inscrever no canal também. Um beijo. Até. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri